Eu sei que a minha estrela E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair daqui Do meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração É acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo a vela Era um plano perfeito Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Desde quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Comprei flores pra ela Saudade Saudade ardendo no peito Iluminei Telefonei mas ela viajou Telefonei mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi E nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar cobrar Queерт Estou assim A estrela de outro homem Estou assim Coincente Comprei pola Para Comprei 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 Legenda Adriana Zanotto